E conforme anunciado, hoje a gente vai discutir sobre um assunto bem polêmico entre os casais e até mesmo entre os solteiros aqui no nosso quadro Segundas Intenções. Nós vamos falar sobre traição entre casais. Você acha que traição só ocorre porque o amor acabou? Ou porque é apenas por uma questão de atração e isso não envolve perda de sentimentos pelo parceiro ou pela parceira? Quem tem as respostas na ponta da língua para esses questionamentos ou até mesmo novas provocações sobre esse assunto é a convidada do dia, psicóloga Fernanda Monteiro. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, estou me sentindo em casa. Ah, já chega, toma água, toma café. Isso, bom filho, a casa torna? Exatamente. E quando a pessoa é especial, volta mesmo. Ah, que bom, eu agradeço. Fer, um assunto polêmico. Não poderia ser outra palavra para definir o tema da nossa entrevista hoje. Traição é polêmico, né? Mas afinal, traição é sinônimo de o amor acabou literalmente e pronto, está encerrado o assunto? Como você disse, é um assunto polêmico, né? É muito difícil falar sobre traição porque primeiro a gente precisa entender o que é traição. A gente precisa definir isso, né? Então, eu entendo que traição é uma quebra de lealdade. A lealdade que você construiu com alguém, porque você nunca vai ser traído por alguém que não faz parte ali do seu círculo de convívio, da sua confiança, né? Então, essa quebra de lealdade faz parte dos acordos implícitos do relacionamento, porque todo relacionamento tem isso, né? Tem aqueles acordos que são implícitos, que você espera, é algo mútuo. E quando rompe isso, é que acontece a traição. Mas se você pensar no campo das emoções, você vai poder analisar da seguinte maneira. Da mesma maneira como eu odeio ou não gosto de várias pessoas, eu amo ou desejo várias pessoas. E Bauman, naquele livro Amor Líquido, diz assim, que muitas pessoas confundem amor com desejo. Então, se eu tivesse que responder sim ou não, não. Então, não se limita, meu Deus, o buraco é mais embaixo. É, bem mais. Então, existe, portanto, alguma explicação, alguma justificativa científica que possa justificar, né? Como eu coloquei, justificar a traição somente pelo desejo físico e que isso não está associado, então, ao sentimento pelo outro, pelo parceiro, pelo outro que você está interessado? O que a ciência vai falar? A gente não vai conseguir justificar isso pela ciência, né? Se nós pensarmos aí na questão de desejos e reações, né? Então, quando nós nos apaixonamos, quando a gente está desejando outra pessoa, ativa um circuito no nosso cérebro, que chama o circuito de prazer e recompensa, e ele libera hormônios que motivam a gente a ficar naquele estado apaixonado, aquela sensação de querer estar junto, aquela palpitação, né? No entanto, outros estudos afirmam assim, que quando esse prazer é conseguido prejudicando outra pessoa, ele não é tão intenso, né? E à medida que o relacionamento vai avançando, aquela sensação de euforia, ela vai acalmando também, porque esse circuito, ele só é ativado com recompensas rápidas e novidades. Então, se você pensar assim no campo da neurociência, você pode afirmar que, na verdade, a traição não compensa, né? Então, essa história de que, ah, são os hormônios, os instintos que me fizeram trair, né? A atração física, nós não somos animais irracionais que não conseguem controlar os nossos comportamentos. Nós podemos racionalizar, sim, sobre as nossas atitudes. Então, cientificamente, o que nós podemos provar é que nós podemos controlar os nossos comportamentos. Ixi, Mari, então é um poder de decisão. Traiu, porque quis. Entendi, polêmico mesmo. Polêmico mesmo. Eu trago aqui dados de um estudo, Fer, eu vou compartilhar com a nossa audiência, um estudo feito pela USP, na Universidade de São Paulo, que revelou que metade dos homens já deu aí suas escapadinhas, pelo menos uma vez, durante o casamento, né? Foram entrevistados, portanto, homens casados. Entre as mulheres, o índice médio de infidelidade é bem menor, em torno ali de 22%. Por que, então, homem trai mais ou seria mulhermente mais? E não quis falar a verdade nessa entrevista. Homens e mulheres traem. Nós não podemos dizer, o homem, na verdade, ele tem mais visibilidade nessa questão, por causa de uma questão cultural, que envolve o machismo, né? Que envolve a questão do homem como o conquistador, né? Aquela questão toda. Então, a visibilidade cai sobre ele, mas ambos traem, né? Porque isso é um comportamento. Agora, o motivo pelo qual eles traem, envolve várias coisas. Nós podemos pensar aí na questão de causalidade, correlação. Então, tem relação, mas não é a causa. São vários motivos. Então, a excitação, desejar, ser desejado, a fuga de uma situação específica, questão de maturidade. Então, a traição envolve vários aspectos e ambos traem. Movidos por cada um por seu motivo, né? Não tem um motivo único e não é somente um que trai. Não dá pra você separar, diferenciar isso. É que, às vezes, nós ficamos presos nessa questão da visibilidade que cai sobre o homem, né? Mas, estatisticamente, mulheres são mais fiéis. E tem alguma coisa a ver com o sexo? O sexo feminino? Se você pensar na questão dos motivos, né? A mulher, ela é movida mais pela questão da afetividade. Então, cai naquela história de que do fogãozinho a lenha, né? Do fogãozinho a gás, o que vai mais rápido. Então, a mulher, ela vai... A questão do diálogo que vai prejudicando o relacionamento. Ela demora muito mais pra tomar essa decisão. O homem, às vezes, ele na fuga de resolver um problema, porque a mulher, ela fica ali tentando resolver, né? E o homem acaba partindo pra essa atitude mais rápido. Então, talvez seja essa a diferença na estatística. Ah, fez sentido. Em geral, mulher trai por quê? Pessoas traem por quê? Homem trai por quê? É... A pergunta do milhão? É. São vários motivos, né? Foi o que eu acabei de falar. A questão de estar envolvido, a questão de distação, de querer, de se sentir desejado, né? Toda aquela questão da recompensa rápida, né? Aquela sensação que isso causa. Então, tudo isso a gente, às vezes, fica tão preso nessa sensação, nesse desejo, nessa ânsia. Porque quando nós falamos na questão da neurociência sobre aquela sensação de prazer, quando ela vai cessando, a gente, às vezes, tende a buscar por isso. E, às vezes, no relacionamento atual, por não compreendermos que aqui nós estamos vivendo um novo momento, a gente volta porque a gente quer buscar aquela sensação de novo, né? Mas isso é uma decisão que nós tomamos, né? Entendi. Fer, na sua opinião, você abriu essa discussão falando sobre traição é quebra de lealdade. Então, chega-se num momento em que um do... Ou o parceiro, ou a parceira, um dos lados aí, está interessado numa pessoa de fora. E aí? É levar pra discussão e tornar aquilo um relacionamento aberto, seria um caminho. Romper seria um caminho. Ou, no geral, as pessoas optam pelo terceiro. Parte pra traição, que é mais fácil, ninguém fica sabendo e não vai machucar. Mas quando fica sabendo, machuca, não é verdade? Hoje nós vemos várias modalidades de relacionamento. Então, tudo vai dos seus acordos, dos acordos implícitos no seu relacionamento. Então, se no meu relacionamento, o meu valor é a questão monogâmico, nós temos um relacionamento de fidelidade um para com o outro, Esse é o nosso ponto. Agora, existem outros modelos de relacionamento, de relacionamento aberto. Isso precisa ser discutido entre o casal. Nós não podemos fazer juízo moral e querer dizer o que é certo ou errado pro outro, né? Pois é, mas um relacionamento monogâmico, trava-língua. E que, em um dado momento, ele muda seu curso. Isso pode ocorrer. Tem as famosas DRs. Então, nós trazemos isso pro nosso parceiro e precisamos discutir sobre. Porque se eu quero alterar um contrato, se eu quero alterar um acordo, eu preciso discutir sobre esse acordo. Incluir uma cláusula? É lógico. Exatamente. Rotina de consultório, Fer, o que te chega? São homens cansados, exaustos, estressados da rotina do casamento, das DRs com suas esposas? São mulheres que se sentem deixadas de lado pelos seus maridos? Quais são essas queixas que levam à traição em rotina de consultório? O que te chegam? A mulher chega muito antes, né? Ela começa ali a passar pelo sofrimento, pelo esgotamento, principalmente a questão de filhos, né? Quando o casal tem filhos pequenos, muda toda a rotina familiar. A mulher começa a se sentir sobrecarregada, principalmente a mulher que trabalha fora, né? E tudo isso vai minando o relacionamento. Porque nem sempre o marido, o companheiro, consegue compreender aquela rotina. Então, pensando na questão de traição, muitas vezes o parceiro começa, por não saber lidar com aquela situação, acaba partindo para a traição. E a mulher, ela fica ali tentando, ela busca ajuda, ela tenta métodos, ela tenta conversar, e a gente tenta implementar técnicas que ajudem ela a verbalizar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está sofrendo. Então, a grande maioria dos casos que chegam para mim, são sobre essas questões familiares, de sobrecarga da mulher. A mulher, ela tende a buscar ajuda primeiro. E existem dados que comprovam, a gente acabou de sair do novembro azul, nas questões de saúde, né? Mas o homem, ele demora muito mais a procurar ajuda. Maravilha! Maravilha, muito obrigada pela sua explanação, por deixar a gente mais informado, levantar a bola dessa polêmica, que é a traição, né? Sim, muito complicado. Porque vai a partir da questão cultural também, né? O que eu entendo que é traição. Algumas pessoas vão dizer que traição é pensamento. Eu pensei em outra pessoa, ou eu olhei para outra pessoa e já traí. Então, tudo isso é cultural. Vai do que nós acordamos entre o casal, entre um e outro, né? Maravilha! Fer, obrigada, viu? É um prazer estar aqui. Te espero aqui mais vezes. A casa é sua. Bom, e o A Casa é Sua, por falar nisso, vai para um intervalo bem rapidinho. Na volta, eu falo sobre prêmios e sobre a vida dos outros. Porque Mário Verdun chega com o Babá dos Boatos. Fica por aí. Fica por aí